Em relação à questão da segurança pública, não podemos ficar mais quietos em relação a isso. Temos que saber enfrentar. E a solução não é acabar com a saidinha, como eles propõem. A solução não é pena de morte. A solução não é você ter essa coisa que agora o Senado aprovou de igualar o consumidor de drogas com o traficante. Isso não são soluções. Isso são objetivos que eles fazem para ganhar voto, para fazer demagogia. Porque a segurança pública se faz com política social, mas também organizando as guardas municipais. A guarda municipal de cada cidade tem que estar na porta da escola no horário de entrada e saída. E quando não tiver na porta da escola, tem que estar fazendo ronda, tem que começar cedo a fazer vigilância nos pontos de ônibus. É isso que nós temos que propor. Agora, nós vamos ficar quietos? Não. Nós temos que falar das nossas políticas sociais, mas temos que falar também de temas como esse. Obrigado. Obrigado.